Alô, família sertaneja! Quem tá feliz, não grifai! Cadê essa galera do lado esquerdo aí? Cadê a mãozinha lá em cima? Isso, galera! O pessoal do lado direito aqui, tudo bem com vocês? Cadê a mãozinha lá em cima? Ele vem, ele vem, o Paulo César! É todo o chanadão! Rodeio com alegria, começou! É o Paulo de Douradinho, é o Paranaense, rodou! Rodando na mão, administrou, começou legal! É chanadão, faz barulho pra ele, palmas a ele! Márcio Alexandre! Tiago Arantes! Primeiramente, boa noite a você, Tiago! Dizer que a Recíproca é verdadeira, que prazer trabalhar ao seu lado! Começamos muito bem, né, Tiago? É verdade, como você falou, começamos com alegria! Alegria pro Paulo Perfetti, que já começa parando em touro! E olha onde vai a traseira do chanadão, rodando de pico! No finalzinho, o Marinho vai brecar, porque ele não tinha batido os oito segundos ainda! E olha onde ele vai, ó! De lado no touro! Retroceder-se nunca, render-se jamais! 87 pontos! E Caraíma, 35 anos, com a Constramo! O rodeio começou acelerado, viu, Fabrício? Parabéns, ó Fabrício! O grande Sartori, a nossa comissão julgadora aqui! É esse é o rodeio que o povo gosta de ver! Vamos embora, Júnior Maziero! Ele é paranaense, representando o Querência do Norte! Máscara do Cowboy do Oeste! É, já trouxemos aí um grande touro do Cido! No primeiro pulo, observe como esse touro vai patinar! Ele vai tracionar! Ele tenta pegar impulso! Olha as patas do touro, já tracionando, cavucando! E aí, já na roda, consegue deslocar o corpo do vaqueiro pra fora da roda! É, expo e Caraíma, 35 anos! Dê que é isso, Júnior! Aí deu só o da pis dela! Do beijo dela, do perfume dela! Olha o som, o som desse rodeio! Que esqueça comentários! Zé Marinho, o som, meu grande amigo, Tabaco! Parabéns, o Tabaco! Ali na sonoplastia, ele! O DJ Adriano Rosa! Obrigado ao pessoal da sonorização, o som sensacional, Tabaco! É o som do Marinho! Alexandre representando a Esperança Nova! E aí, eu chorei! Chorei tão bonito! Abriu, abriu, abriu! Rei do rock, rei do rock! Boiada, boiada, Big Boy! Rodou na mão, voltou na contra! Ele quer parar os oito segundos, pula fora! Márcio Alexandre! Esse é o sintoma de um cara aguerrido e decidido! Olha o semblante do Chão Carrilho em cima do touro! Na perfeita imagem do Marinho, ó! Observe o semblante dele, ó! Tá agarrado, fazendo força! O touro entra na esquerda e não permanece ali, ó! Dá um pulo e sai pro outro lado! Ó como é que o Chão Carrilho tá focado, ó! Aonde você for, eu vou! Baixou um pouquinho a Anca, vai prejudicar um pouco na nota! A nota dele chega à média 82,75! É noite de quinta-feira, Expo Icaraíma, com a Fazenda Jundia 3R, Pastore, Irmãos Moreira! É debochado a boiada Santa Maria! Ele foi bicampeão do Cianorte, campeão em Santo Antônio da Platina! Abriu! Abriu mais uma representando o Moarama, é o Paranaense! Tem que aplaudir o cowboy! Tem que aplaudir o que? O Luiz Gustavo é o Paranaense! Márcio Alexandre! Esse menino, Márcio, é uma das novas safras da Montarinhos em Touros aqui no Paraná! Luiz Gustavo de Moarama, o Osmar Pedroso tá acreditando muito no trabalho desse menino e ele não tá caindo de nada! Apesar que esse touro ameaçou de um lado no outro, vai rodar ou não vai! Ele tá sentado na corda, ó! Ele tá esperando a ação do touro! É lógico que ele vai ter pontos a menos, mas garantia de nota! Expo Icaraíma, 35 anos, estamos com a S, Arley De Cosmo, Antônio Faustino Sapão, Fazenda Nossa Senhora de Fátima, Beto Dias, Energi Sol, Solução em Energia Solar, Lucas e Dardaneves, em Icaraíma e região, Elton Car Multimarcas para o Moarama e região, nosso amigo Elton Emanuele! É, e essa nota que chega, 70 pontos, ele tem a opção de ficar com ela ou partir pra outro touro! Vamos ver qual foi a decisão dele! Ele representa Douradina, Nicotina, Boiada, Big Boy, Boiada, Big Boy, abriu! O Matheus Maronês representando Douradina! Márcio Alexandre, agora é com você, Tiago Arantes! Ô Márcio, nós temos um grande curral de touros aqui, Big Boy, Nicotina, olha a mão dele na corda, ele foi campeão há poucos dias lá em Ourinho de Uva, na equipe Roseta, a pressão na corda é tão grande, olha o painel do Marinho, o touro vai jogando ele pro alto e pra trás, olha a mão na corda, escapa a mão da corda, um espacinho que ele afasta da mão, a pressão é grande e o touro ejeta ele! Nós estamos com a Elegance Modas e Drogaria Lopes de Aniqueiroz! E aí, Caraíma, valendo um carro, gente, serão dois automóveis, um pra touro, outro pra cavalo, aqui a premiação é grande, a premiação é grande, e ele começando os seus trabalhos representando vocês, a torcida é importante, a torcida é importante! Vai embora, Marcinho, representa em Caraíma, representa em Caraíma, se o povo gritar ele vai parar, se o povo gritar ele vai parar, unha por baixo, vai parando os oito segundos, um lá fora, jogou o chapéu pra vocês aí, merece ou não merece mais, palmas e grito aí! Abusado esse menino, abusado ele, ô Thiagão! Ô Marcinho, ele mandou pra alguém, vamos saber pra quem, né? Agora, observe a manobra desse touro, ó, ele ameaçou entrar na esquerda, e o macho não foi na jogada dele, ó, mentiu mais que o filtro de beleza do Instagram, olha que entra na mão do vaqueiro, olha como é que ele tá sentado no touro, acompanhando o pulo a pulo, até no final da montaria, o touro falou, ah, não te derrubo mais não, pode descer, diminuiu, suavizou, e a nota chegou, 68 pontos! É isso aí, Caraíma, com Antônio Sabeck e Família, Loja de Leito e Averso, e Arca de Noé, um abraço pro amigo Aldienes, a Otávia e a Betina, pessoal da Farmácia Central tá aí! Ô, ô, Leandro Mazino, mais uma vez, parabenizar o Leandro, cadê o besouro, né? Olha, que rodeio sensacional, gente, parabéns a vocês, viu? Rodeio acelerado, bonito, gostoso de falar! Ele vem, ele vem, o grande Cleiton Cristiano da Silva, ele representa a Brasilândia, a pedra preciosa da Big Boy, bicampeão em Lindo do Oeste, campeão Nenéias Marques Teca Rocha também, representando a Brasilândia, olha, de suma importância o trabalho do Fabrício, nosso fiscal de Brede, nosso juiz de Brede, abriu mais uma, vai embora, Cleiton, representando a Brasilândia do Sul, pedra preciosa da Big Boy, o nome faz jus, hein, Thiago? É verdade, ó, pedra preciosa, é difícil achar um touro pulador no rodeio, tá aí um ótimo touro, agora, observem como vai criar um espaço, ele subiu no lombo do touro, ó, o replay mostra, quando um touro gira, ele aplica uma força no competidor, olha como é que ele subiu do lombo do touro, ó, quando ele aterrissa de novo no lombo, ele já tá torto, a perna sobe, e sem perna, sem chance de parar no touro. Você está na Expo Icaraima, com André Estopassoli, família, família De Cosmo, também o Cato Tratores. Com a premiação dessa, o campeão pra rodeio em touros, vai levar um carro pra rodeio em cavalos também, hoje é só o começo, e o povo, besouro, estava com saudades da festa, hein? Ei, Leandro, o povo estava com saudades, o povo chegou mais cedo pra assistir rodeio, abriu a porteira, vai embora, Michael, e vai pé, para na S, terrorista, ele vai parando, vai rodando, vai rodando, é só deministrar a pila, porra! Rapaz, olha o braço dele na corda, o braço dele deve ter ficado uns 5 centímetros mais longo, tá curvado, ali o touro vai esticar o braço dele, a pancada é grande, ó, esticou, puxou, ele breca no joelho, e aí o touro faz um círculo maior, olha como é que esse touro não gira fechado, ó, ele vai girando um pouco mais aberto, e é o joelho que tá brecando e sobrevivendo o vaqueiro, 79.2075. Expo Icarinha, uma 35 anos, com o Eletronan, sob a direção do Lio, ó, abriu, abriu, vai embora, o boiadeiro de pérola! Granito, granito, granito da Big Boy! Eu vou tentar brecar a imagem, ó, quando a gente fala do joelho, quando o touro erga a traseira, é o joelho que breca, ó, é o amortecedor, é o freio, olha o joelho dele, ó, ele tem que calçar o joelho na paleta do touro, para empurrar o abdômen para trás, olha o joelho dele flexionado, ó, ele tenta brecar no joelho, porém, meus amigos, a espora acaba escapando, vem por trás, olha ele brecando, ó, usando a espora, porém, ela sai da posição, e aí, o granito vence! É, Zé Paulo tá aqui olhando, na sua épica, em cima da mão, hein, Zé Paulo? Infelizmente, sem nota! A boiada Santa Maria começa a trabalhar a partir de agora! Vai embora, boiadeiro, vai embora, é sonhar por macho! Anderson Barroso é o nome dele! Mr. M, Thiago! É mascarado esse touro, vai ali pertinho da câmera do Marim, pertinho da Amanda, filmando também lá pro canal do Thiago Arantes, é o que eu falo das esporas, ó, essa espora é lisa, se ele apostar muito na espora, ó, como é que ele tá virando o bico da bota, ó, se ele apostar muito na espora, olha o que acontece, ó, a espora vai escapar, escapou, meu amigo, não tem como ficar em cima, venceu o Mr. M da Santa Maria! Campeão de Campina Grande do Sul, Toledo, Paraná, campeão da esporra, Rodonval, Paraíso, é o chacal da Big Boy, é o chacal da Big Boy, vai morar, alisson, Paranaense, representando nova esperança, vai para 200 segundos, e lá fora! Márcio Alexandre Automaticamente ele vai ter direito a outro touro, porque a correia do sedém escapou, agora que opinião desse vaqueiro, ó, quando eu falo de usar espora, esse é o momento certo do vaqueiro virar o bico da bota, quando ele fica de lado no touro, observa, esse touro sai rapando, cobrindo terreno, e ali ele fica na lateral, olha ele pedindo socorro pra espora, e a correia acabou escapando, então ele vai ter a opção de ficar com a nota que vai chegar, ou partir pra outro touro? Expoi Icaraima, 2022, 35 anos, com vino, auto, peças, serviços e peças em geral, depósito devair, tudo em material para construção, fale com o Tiago ou devair, Elvis Baiano e Luciano, um abraço meu amigo Elvis Baiano, também estamos juntos com a Enes Engenharia e Construção, quando for construir ou reformar, faça a escolha certa, Nabirra e Rinaldo! É, 38 pontos, anota o outro touro, Marcião! Vamos ver, estamos aguardando aqui na arena, fala pra nós! É, tá ali o Besorro, o Besorro já pegando, é porque é sorteio, ele sorteia o touro, e aí ele olha e fala, esse eu não quero, vou ficar com a nota, ou esse eu quero, descarta a nota! Temos o sinal dele, Marcião, se você puder pegar aí com o Sartori, com o Besorro, até mesmo pro Marinho já lançar no sistema! Fala comigo, Besorro, tudo ok então? Ah, vai em outro touro depois, beleza então! Cadê os meninos da pecuária? E as meninas da pecuária vieram na festa? Rafael, Rafael de Oliveira representando Araruna, Paranaense, é Sombra! É Sombra! A boiada, a boiada, Big Bo! E cara aí, minha festão, abriu a porteira, vai embora, Rafael de Oliveira! Chama na roseta! Araruna, Paranaense, é a cidade dele! É Sombra! É Sombra da Big Bo! Márcio Alexandre É o perfeito trabalho dos nossos Cowboys Protectors, porque o Sombra foi na captura do Rafael! Olha como é que ele tá sentado na corda, o replay mostra! Quanto mais próximo o competidor tiver da corda, mais tranquilo fica a montaria, porque ele não mede força com o touro! Agora existe um pequeno problema, desembarcar! Dá uns oito segundos, ele busca o espaço vazio, leva a mão na corda e olha o touro mirando nele! O Sombra passa na frente e olha o gringo como vai, grita com o touro, leva a mão na cabeça e fala, calma, Bezerrão! 84,75! Estamos com a W Matera Telecom, internet ultra rápida, TV digital, telefonia fixa e também plataforma de... Segura, Netinho, Maicon César representa em Caraíba, tempo sujo! A boiada, a boiada, a Santa Maria, a boiada, a Santa Maria! Ele representa em Caraíba! Já deu grito pra ele, vai parar! Vai parar! Pula fora! Márcio Alexandre! Pode palmas e grita aí, Caraíba, faz barulho aí! É por isso que o cowboy usa o colete, ó, tá tudo bem, Maicon? Ele foi campeão aqui nessa arena, Márcio, já foi campeão dentro de casa. Gente, olha esse touro na contramão, ele é destro, o touro vem na esquerda, ele usa o antebraço na coxa. Olha o antebraço direito dele, como ele usa na coxa, fazendo uma alavanca pro corpo não cair pra dentro da roda. A cada giro do touro, olha como é que ele vai dando um tranco na mão, usando a coxa como alavanca, ó! E no final da montaria, vamos entender o que aconteceu, porque a hora que ele desce do touro, é aí que tá a maioria dos acidentes, ó! Ele desce e aí o touro pisa, ó! É, eu acho que ele caiu mais, foi de mau jeito mesmo na coluna, viu? Porque esse esporte é perigoso, ainda mais quando você desce de mau jeito daquela forma. Mas, gente, vamos dar uma salva de palmas, ó, o Maicon tá andando, ó! E é um grande representante de vocês na competição! 83,75, Márcio! Representa vocês! Um detalhe faz a diferença! Vitor Hugo representa Icaraíba, representa Icaraíba! Vai parando, foi no terceiro andar, voltou! Ele voltou pra parar! Camarote pula fora! Pula fora! Márcio Alexandre! Que que é isso, Thiago Arantes? Hoje, hoje o povo tá impossível! É verdade, ó! Ele garrou naquela corda ali como se fosse o volante do carro do Elton Carr! Ele tá segurando ali na corda e falando, já tô pensando no Celta no sábado, ó! Apesar que esse touro não exigiu muito da habilidade dele, pulou pra frente explodindo, mas ele garrou e buscou os oito segundos! É isso aí! Nós estamos na Expo Icaraíba, Realização Soli, Sociedade Rural de Icaraíba, Organização Irã Produções, com o apoio do Siri, Sindicato Rural de Icaraíba, Prefeitura, Câmara Municipal, Copel, Sanepar e Fomento Paraná! Amanhã vai ser mais ou menos assim! O amor de primavera! Abriu, abriu, afastou a mão da corda! Bandeira amarela! Thiago significa o que bandeira amarela, Thiago? Ele tem direito a outro animal ou ele é cortado? A bandeira amarela significa que ele vai ter direito a outro touro! Olha como é que o touro já sai ganhando dele na largada, aquela saída ali, foi uma saída fria que a gente fala, né? Então ele vai ter direito a outro touro pra não ser prejudicado, ou ele não pediu o portão, ou o touro acabou batendo, uma saída mais fria, então atrapalha! Olha como é que o touro na saída agacha, e ali o touro já sai ganhando dele, então ele vai ter direito a montar em outro touro! Expo Icaraíba, 35 anos, com a Estilos Mármore, a arte em trabalhar com mármore e granito em Icaraíba, Edinho e Sombra, também a Lupus Agropecuária! Abriu! Abriu o Maicon de Cafejar, o Paranaense! Pirata! Pirata da Rancho Verde! Que máquina pesada, que máquina de pulo, Thiago! Na verdade, ó, pirata arrancou, ejetou o Maicon de cima! Olha a mão dele da corda, e aonde vai o quadril dele, ó! Petecou em cima do touro, e olha o gringo aonde, passa ligeiro voando, ó! Volta de novo, se possível, Marinho! Porque é uma cena de um cowboy desafiando um touro, sendo ejetado, reconhecendo que o Marruco venceu, olha a agilidade e a elasticidade desse pirata, ó! Arrancou o Maicon da corda, e aí no final, lá no fundo, o gringo já tá vendo tudo, ó! Ele passa voando por cima da cabeça do touro, pra atrair a tensão dele, ó! É, esse é o nosso esporte rodeio, parabéns aos nossos Cowboys Protectors! E parabéns ao Maicon, tá com saúde, tá pronto pra outra! De São Joaquim, Mundo Novo, Daniel Corrado, é o nome da fera! Tá no clock, abriu a porteira, vai embora Daniel Corrado, vai embora Daniel de Santa Elisa, Paranaense! Ele tomou, mas ele voltou! Ele voltou pra Paraná! É o tiro de guerra! E o povo entende do rodeio aqui, Thiago, agora que o boiadeiro foi na barriga do boi, o povo começou a gritar, aplaudir, ele voltou e parou os oito segundos, hein, Thiago? Não é possível, acho que esse menino passou duro epóxi na bota e na perna, ó! Olha como a questão, saracuteou pra todo lado, ó! Chamou ele pra dançar pros dois lados e ele grudado! Gente, é complicado aquela movimentação, apesar de não dar muita nota, que vai pulando pra frente, exigiu e muito da perna desse vaqueiro, que sobreviveu no puro equilíbrio! E vem recompensa chegando, 72,75! Ele também vem representando em Caraímo, Gustavo Pereira, é mais um boiadeiro que representa vocês, em Caraímo é a cidade dele, em Caraímo é a cidade dele, vai voltando, vai voltando na mão! Faz barulho que ele vai parar! Oito segundos gravados, em La Fera! Em La Fera! Mais uma parada, meu comentarista! É, e ele mostrou pro nosso prefeito Marco Alex, pro Besorro, pro Leandro, pra toda a comissão, que é capaz e mereceu o convite! Afinal de contas, os cowboys são convidados, não é inscrição! Eles são chamados pra montar! E tá aí o Gustavo mostrando a sua habilidade em cima do touro, parando em cima da sua mão e vem nota chegando! Olha, atenção, eletricista! Não abri da porteira, unha por baixo agora, um detalhe faz a diferença! Vai estradeiro, vai estradeiro! Ele administrou! Administrou! Administrou, balançou, desceu! Olha, quando rodou na contramão, tava colado no boi, mas é um touro ligeiro, hein, Tiago? Um touro complicado, hein? No quesito giro, ele tem nota máxima, porque o touro é avaliado mesmo, o cowboy caindo, de 0 a 50! Quando ele entra no giro, ó, ele engata uma quinta marcha e vai deixando o vaqueiro pra trás, ó! Jogando ele pra fora da roda, vencido pela velocidade! Parabéns, o Cid, cowboy oeste, o ótimo touro! Agora boiadeiro, agora animal de repete, animal de repete! Vai administrando, vai rodando, vai rodando, vai rodando! Afastou a mão, ele voltou, não volta, vamos ver! Agora dúvida, se atingiu os oito segundos ou não, vamos ver lá com o Fabrício, atingiu os oito segundos, ele vai ser avaliado, Tiago! É por isso que ele tá vibrando, ó, o grande carinho! Ele foi finalista comigo esse ano lá em Pérola, campeão na semana passada, lá em São Gabriel do Oeste! Olha onde ele vai, ó, é raça e opinião, porque ele afastou da mão! Quando o cara afasta da corda, ele tá submisso ao touro! Olha a mão direita dele, segura, Marinho, ó! Olha onde ele tá sentado, ó, ele tá sentado na garupa do touro e não larga da corda, enquanto não ouve a buzina dos oito segundos! É lógico que vai perder alguns pontos por afastar da corda, mas garante a nota! Expo Icaraima, 35 anos, com a Fazenda Jundiá 3R, Pastore também, Irmãos Moreira, Vaguinho também, o Adilson e Vanildo Moreira, Agro Madeira, Madeiras Cerradas, Palanques, Lascas, Arames, Eucaliptos, com atendimento em Icaraima, Alto Paraíso e toda a região! É o Sartori julga de 0 a 50 e o Fabrício nos bretes também de 0 a 50! A soma das duas notas dá a nota final! Vamos ver a nota que vai chegar pro Carlos Miguel! É, e aí está a nota do Carlinhos, 84,75! É Andrés Coparo, é duro no boi! Abriu no blindado, abriu no blindado, agonhada, 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 GF! Olha como ele administra, olha o trabalho dele! Uma salva de palmas, pula fora! Eu sempre falo que a concentração é o segredo do sucesso, o enredeiro montou focado, concentrado, né Tiago? É, quando um cara monta dessa forma, ele já dá 110%, porque montar em touro é psicológico, não é tanto força física, ele usa do seu psicológico para manter-se concentrado no touro, quando o cara está calmo, ele consegue prever melhor os movimentos que tem que fazer, olha como é que o Sepakó está com o braço livre na frente do rosto, olhando aonde ele tem que posicionar o corpo, o touro caiu bastante a traseira, o que vai diminuir um pouco de pontos, mas ele garante a nota. Nós estamos na Expo Icarema, 35 anos, de 12 a 14 de novembro, eu estarei trabalhando em Nova Olímpia, no rodeio com a Irã Produções. E nós estaremos em Autônia, viu netinho, para o mês de dezembro, você sabe que o forte nosso é no Mato Grosso, nós viemos de Juara, terminou lá terça-feira, semana que vem nós vamos voltar para o Mato Grosso, tem muitas festas lá, mas para o mês de dezembro, a equipe Marcio Alexandre, nós estaremos de volta aqui pertinho de vocês, para amarrar a Expo Autônia 2, 2022. Chega a nota do Andrés Coparo, 73,50. Diante de mim, representa um papel que seria afim, procura um amor que seja bom para mim. Agora tem a moda que é sucesso, né, o da roça, abriu, abriu a porteira, mais um Paranã, só como roda esse boi, rodando na contramão, dificultando o trabalho para ele, ele é apetitoso, ele vai parando os oito segundos, parece que estava montado no sofá, na sala de casa, Tiago Arante. É verdade, eu assisti no YouTube, Netflix, olha o posicionamento do braço esquerdo dele, o braço livre é o timão do barco, é o volante do carro, aonde você posiciona o braço, o corpo vai, ele permaneceu o braço na meia altura, porque o torno não estava exigindo muito movimento, e até exporiou na contramão, demonstrando a habilidade, tentando impressionar o juiz, será se ele conseguiu? Vamos ver a nota. Nós estamos na Expo Icaraima, com a S, Arley De Cosmo, e também Antônio Faustino Sapão, fazendo a Nossa Senhora de Fátima, Beto Dias, Energi Sol, Solução em Energia Solar, Darlan e Lucas Neves, em Icaraima e região. Nota já chegou, Fartan na segunda, duas notas somadas, DJ Anderson. Ô gente, a hora que for para chamar o Matheus, alguém me avisa aí, que eu estou empolgado, viu? E vai ter som de recair, abriu, abriu, a porteira vai embora, vai embora, Lucas Santos da Silva, Pitbull, olha a mostra de apresentação, como é que ele? Márcio Alexandre. Você viu o que esse boiadeiro fez, Jássio? É verdade, ó, eu vou mostrar primeiro a anca do Pitbull, vamos tentar congelar a imagem, ó, já no primeiro pulo, olha onde foi a anca do touro, ó. Olha o pulo chanfrado, empurra nas costas do Lucas, ele consegue passar aquele primeiro pulo, olha o sufoco dele, ó. E ali, meu amigo, ele embalou na roda e foi até o fim dos oito segundos com a habilidade de gingando com o touro. Nós estamos com a elegância e modas e drogaria Lopes, Matheus Pereira, construtor a sua obra em ótimas mãos, também a Fertiflora, representante Elivelton Carlos. É, repetindo a primeira nota aqui para o Marinho, repetindo a primeira nota para o Marinho, nós vamos somar as duas e dar a nota final. E chega a nota do Lucas Santos, 87,75. Ele representava até Adriano, Adriano Duarte, relíquia para ele, relíquia. É uma relíquia do Lucas Alério Tiago. É, esse era Sazinho, ele é bem rodador, ele embala na roda e a força centrípeda, a força centrípeda é aquela que vai jogando o corpo para fora. Observe, quando o touro gira, ele aplica uma força, o boiadeiro tem que jogar tudo para dentro, ele até tenta, mas olha onde está o corpo dele, na lateral. Aquela posição ali, não adianta ele medir força com o animal, porque o relíquia vence. É noite de quinta-feira, com Antônio Sabeck e família, Loja Direito e Avesso e Arca de Noé. Estamos também com Cicob, gerente Aline e toda a equipe junto com a gente na Expo Icaraíma. Hoje nós continuamos lá no Instagram, tá? Você que tem acesso ao Instagram, queira saber um pouco mais aí da vida do Márcio Alexandre. Nós temos mais de mil seguidores aqui da cidade de Icaraíma, vamos receber mais mil? Vai lá, Márcio Alexandre Locutor, lá no Instagram, tá lá a nossa agenda. E você que queira filmar o rodeio, as montarias, posta no seu store, posta, que eu vou repostar amanhã, tá? É só fazer o vídeo para a gente mostrar para o Brasil um pouquinho aqui do Rodeio Icaraíma. É só postar a montaria, as emoções do rodeio, manda lá no seu store, manda no seu store, marca lá, arroba, Márcio Alexandre Locutor, que nós vamos seguir você de volta e nós vamos repostar. Portanto, essa montaria, esse foi da ocorrência, Leandro, confere. É um touro difícil, o grande Everton de Souza de Icaraíma. Aqui é Paraná, cunhado. É Coliseu, é Coliseu, boiada, boiada do Lucas Valério. É o terceiro colocado do Guarapuaba, segundo lugar em Santa Elisa, representa a Icaraíma. Rapaz, olha onde tá o contra-filé do touro, tá no último cano do brilho. Abriu, abriu, representa a Icaraíma, Coliseu, Coliseu, deixa rodar, boi, representa a Icaraíma. Olha o monstro açaí, o povo faz barulho ali. O caldeirão ferveu, todo mundo olhando para o nosso juiz se abrir. Fabrício, todo mundo olhando para o nosso juiz, deixa eu chegar pertinho ali. Vira para a câmera aqui, Fabrício, 7.65. Que jogo de ação, né? Se não der os 8 segundos exatos, o competidor não tem nota. Agora, olha o replay do Marinho, como esse touro, olha o tamanho do touro, a princípio. É um Coliseu, olha o tamanho do touro. Agora, para eu tocar mais rápido, Marinho, porque esse boiadeiro deu a cara para bater, ele saiu da posição, você acha que ele desistiu? Ele cerra os dentes, olha ele caindo para dentro da roda. Ele vira o rosto, cerra os dentes e deixa bater. É por isso, vamos dar uma salva de palmas a ele, Caraíma, representante de vocês. E deu o máximo, mas hoje o Coliseu venceu. Vamos aqui, diretamente de Caraíma, 35 anos de festa. É touro, passe, livre, tudo pronto. Tudo pronto. Tudo pronto. Abriu, ai, chega o touro duro, dispensou na boca do balacá. Rapaz, como diz aquele ditado, abriu quem piscou no rio. Tem vez que 9 vira 6. Olha a manobra desse touro. Cinto da Cowboy West, que pretinho ligeiro, frustrou a expectativa do boiadeiro. É, estamos na Expo Icaraíma, 35 anos, olha para o alívio das dores musculares, articulares. Chegou o Fibromag, a venda nas melhores farmácias em Caraíma, do nosso amigo Carlinhos Morelli. Fibromag. Eu sei que ela tá na cidade brisquinha, mas eu preciso da boa. Manda pro povo, para isso aí. Talvez essa hora saiu do bairro, tá se abumando, pra sair com as amigas. Tomara que saia e dentro dele vai. Oi, bora. Tudo pronto. É Rio Rider, Bruno Ruzi, no touro, carioca da Big Boy. Ele vem sovando a corda, vai ajeitando lá. O portão é New Holland, agricultura, alô, manguia. Alô, é o Tia, alô, prefeito Marcos Alex. O coração pulsa de alegria. Obrigado a todos vocês. Segura, bizurro. Segura, bizurro. Em poeira na cara e nós não liga. Bauleira. Bauleira. Gajá tem Gleidson Rodrigues, o capitão do microfone. Bora. E o moleque tá domindo Vai embora, tudo pronto no portão da New Holland Agricultura lá Obrigado a todos os patrocinadores Que fazem essa festa acontecer com o nosso grande prefeito Marcos Alex Com o Manguinho e também com o presidente do rodeio Com o nosso amigo Altinho Vai embora, Bruno Ruzi é touro carioca da Big Boy Tá no jeito o boiadeiro, abriu a porteira, é touro duro Ai, já agarrou, já entrou na tua mão Pulando aberto, o Thiago Nunes É, o touro conseguiu abrir ele da corda no giro A tranquilidade que eu disse pro cowboy é ficar sentado no touro Agora é difícil ele ficar sentado quando tem debaixo um touro desse porte Com essa agilidade, ó como é que tira ele da corda E longe da corda, nota vai embora É, estamos na Expo Icaraima, é noite de quinta-feira Com a Humus Solar, engenharia elétrica, energia solar para Ivaté e toda a região Antes das cinco eu já tô de pé, o sol nem deu as cara e eu já tô no curral tomando café Pra aguentar o batidão do dia eu carrego a matula, a erva, a bomba e a guança do terá Sem hora pra voltar Meu cavalo tá riado, a corda tá do lado, se moro a casa eu precisar Ando sempre acompanhado Ô Matheus, deixa eu mandar um abraço aqui ao Netão Alô Netão, lá de Terra Rica, de 2 a 4 de dezembro Expo Terra, lá em Terra Rica Ê, Tiagão, em dezembro nós estamos lá Fazer bonito pra fizer inscrito Bora! Saquei gol! Seu povo Paranaense! O povo que entende do rodeio! Uhul! Bora! Quem tá gostando do rodeio, dá um grito aí! Eu não ouvi, dá um grito aí! É Paranaense! Aê Tiagão, depois de 4 anos trabalhando com você, que satisfação meu irmão! Vem bora! É, as portas vão se abrindo e você vai trilhando o caminho Vamo junto, boiadeiro! Bora! Valeu, moleque! Vem bora! Tudo pronto, Paulo Henrique Aragão! Ele é de Cascavel no Paraná Calafrio do Lucas Valério Já ganhou um carro, três motos Bicampeão da Expo Braga Campeão de Toledo no Paraná Expo Rondão, ele também já ganhou Valparaíso já levou tudo Esse cara tá com o morso cheio Tá com dinheiro na Goiaca, Tiagão O portão pra ele é Neil Holland Paulo Henrique Aragão Põe o Bicel pra fora e lãmpa! Não se chama do Vigilche, vamo! Bora! Vem bê! Vem bê! Vem bê! Vem bê! E olha, Matheus, o Paulo vai ter uma preocupação porque esse touro puxa todo mundo pra dentro da roda. Ele não vai poder entrar no olho do furacão. Vamos lá, Paulo. Vamos lá. Tudo pronto, Paulo Henrique Aragão tá pronto lá. Veia de cascavel, boiada dura, boiada calafrio do Lucas Valério. Abriu, já abriu, já pulou, estralado, já entrou lá. Na contramão engoliu na roda. Ai, 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 touro duro. Chega o salva-vida tirando ele de lá. Tiago. Gente, vamos dar uma salva de palmas ao salva-vidas. Vamos aplaudir porque quem tem coragem de entrar na frente de um chifrudo desse aí, ó. É o que eu falei. O calafrio vai puxando todos os boiadeiros pra dentro da roda. Ele agacha um pouco com a traseira, erga a dianteira e é ali que ele puxa todo mundo, ó. Olha a manobra dele, ó. Puxou, entrou e ali, meus amigos, é difícil voltar. O chifre vem na costela e olha os cowboys protectos. O gringo vai na cabeça do touro, ó. O Paulo tá tentando se levantar e o gringo se oferece pra tomar a chifrada no lugar do competidor. Parabéns ao gringo, ratão, salsichão e vitão, os nossos anjos da arena. Foi embora do cangaceiro da Westlanda lá. O touro tá dando condição. Sem dinheiro tá no jeito. Puxou, abriu. Puxou, abriu a correia. Pulou, alinhado. Vai na tua. Tá na tua mão. É só ajeitar, esforear. Pulou, alinhado. Lá já entrou na contramão. É você. Pula fora. Ajuda aí, mulher. Boa. Ele agradece a Deus. Ajoelhou, fez o sinal da cruz porque Deus inspirou e ele mostrou a sua capacidade. Apesar desse touro pular pra frente, o juiz analisa num touro cinco quesitos. Pulo, coice, giro, intensidade e dificuldade. Quando o touro vai pulando pra frente daquela forma, ele perde no quesito giro, na intensidade e na dificuldade. Mas o competidor fez a parte dele. Ele sabe que é somatória de pontos, então primeiro tem que buscar os oito segundos. Vamos ver a avaliação que chega. Expo Icaraima, 35 anos, com a W Matera Telecom, internet ultra rápida, TV digital, telefone fixo e também plataforma de filmes. Império Restaurante e Vidrolar. Também fábrica de blocos e artefatos de cimentos Icaraima, com atendimento em toda a região. É, e a nota dele, 69 pontos. Já aproveita e pergunta se ele vai querer a nota ou outro touro, Matheus. E aí, boiadeiro, qual que é das duas? Não, vou ficar com a nota mesmo já. Peraí, peraí. Eu saí de Diamante do Norte. Chega aqui, prefeito Marcos Alex, Manguinha, o Elton, me dá uma oportunidade no rodeio desse tamanho. Eu não poderia de deixar de entrevistar a última da noite. O moleque deu o show. E aí, moleque, foi pra quê? Pra Deus, primeiramente. E pra todo mundo que tá aí, pra meus amigos ali que deu o show pra mim. Ah, moleque! Vai lá! E eu vou convidar a maior nota do nosso rodentor. Convido Paulo César Perfetti. Ele que montou no chonadão da companhia Big Boy e obteve 88 pontos. Com vocês na arena, a melhor do primeiro round. É, vamos ver se o nosso pavilhão vai chegar e o Perfetti vai desfilar. Porque aí nós já vamos para o nosso rodeio em cutiano. Teremos 15 na modalidade cutiano. Também disputando um carro para a modalidade cutiano. Um carro para a modalidade touro. É, os pavilhões vêm chegando. E o nosso líder da competição, a maior nota de hoje, está desfilando na arena. Aí está, Paulo César Perfetti, o líder da competição. Ei, bicudo, a galera falou que era pra você correr na abertura. Tá aí, ó. A maior nota do primeiro round. 88 pontos. E... 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 E...